O Brasil pode se tornar o primeiro país do Ocidente a produzir as telas para os tablets, computadores de mãos que não precisam de teclado e as telas são sensíveis ao toque. A informação é do ministro da Ciência e Tecnologia. Segundo Aloysio Mercadante, duas multinacionais vão ser instaladas no Brasil, mas a produção deve ser feita com parceiros nacionais, para que seja cumprida a exigência da transferência total de tecnologia. Nós ainda precisamos concluir a negociação, porque ela envolve parceiros nacionais. A presidenta quer que haja transferência tecnológica sem condições, portanto ampla, geral e irrestrita. Isso significa muito investimento em recursos humanos e parceiros no Brasil que sejam capazes de acompanhar estas exigências. Então nós estamos numa fase de concluir a apreciação das áreas, de negociar com os parceiros brasileiros que deverão fazer parte desse consórcio, montar, portanto, a engenharia financeira. Toda essa discussão de logística que é necessária, energia, água, formação de mão de obra, tem um conjunto bastante complexo que o Brasil, e eles olham o Brasil, exatamente com o mercado em condições, em um país em condições de preencher essas exigências. E os parceiros nacionais, que é uma parte fundamental, porque você não tem transferência de tecnologia se não tiver um parceiro nacional. Seis estados estão sendo sondados pela empresa chinesa para a instalação da fábrica. O local precisa de muita energia, muita água e de logística adequada. Inclusive, deve estar próximo de um aeroporto internacional para dar suporte a voos diários que possam suprir os componentes que são necessários nessa indústria.